Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês, mais um deck profile, novamente aqui mais um dos decks que eu curto muito tá jogando e eu vou mostrar pra vocês aqui um deck for fun, baseado lá na época do GX, usado aí pelo Hustleberry, beleza? Lembrando que é um deck profile, eu fiz aqui um deck não muito forte, não muito apelão, porém não é um deck fraco é um deck que eu fiz aí com a estratégia bem legal, com algumas cartas que ele utilizou em menção ao anime, beleza? E também lembrando que a Banish é lá da época do jogo Tag Force, é um deck com 40 cartas, a média aqui de 18 monstros, o resto cartas mágicas e armadilhas e lembrando que no deck profile eu vou mostrar pra vocês aqui como ele vai tá rodando aí mais ou menos, beleza? Então galera, vamos lá, já começando nesse deck vamos usar dois Tirano Super Condutor, vamos utilizar dois Ultimate Tirano, dois Driceraptos Negro, aqui vamos precisar de três Guilassauro, Coringa do nosso deck, não pode faltar, esse aqui é o coração praticamente do deck três Hydrogeddon, AWP, Hasselberry não utilizou esse moço, quem utilizou foi o Bastion, sim, mas ele é um moço dinossauro, então pro deck rodar vamos precisar de três Hydrogeddon, dois Hipercabeça de Martelo, dois Destrossauro, dois Sabressauro, beleza? Cartas Mágicas, Pílula de Grande Evolução, duas cartas, essa aqui é limitada a duas também, Escavar Fóssil, vamos colocar duas, dois Mundo Jurássico, que é carta de campo, duas Porta Obscura, vamos ter algumas cartas aqui que o pessoal já conhece, então não vou precisar tá falando, um Buraco Negro, Tufão Místico do Espaço, Espada da Luz Reveladora, Poste da Ganância e Tempestade Pesada, são cartas aí hoje em dia proibidas, mas aí na versão do nosso deck vamos utilizá-las, beleza? Cartas Armadilhas, galera, duas Extinto de Caça, são as cartas aqui que a gente vai tá mencionando aí pra vocês, Força do Espelho, Tributo Torrencial, Aparelho de Evacuação Obrigatória, Reforços também, vou deixar aqui separada, Chamada dos Assombrados, Erupção Vulcânica, Separado, Buraco Armadilha, o Buraco Armadilha pra quem não sabe né, é uma carta aqui que quando seu oponente invoca por invocação normal virá, um monstro com mais de mil pontos de ataque, você pode destruí-lo, beleza? Beleza? Então galera, vamos lá, o principal fundamento do deck é você invocar um desses três monstrinhos aqui, a gente vai conseguir invocar o Driceraptos mais fácil por ser nível 6, a gente consegue invocar aqui o Tirano Supercondutor e o Ultimate Tirano bem fácil e vou mostrar pra vocês aqui como, vamos lá, vou mostrar aqui também ó, primeiro, o Escavar Fóssil, você adiciona um monstro, dinossauro de nível 6 ou menos do seu deck pra sua mão, você vai adicionar o Driceraptos, é o único que você consegue buscar e você pode puxar também o Guilassauro com aquela carta mágica ali ou os outros monstros que vou mostrar depois, vamos aqui agora com a Pílula, que é a principal carta aqui né, a carta mágica, coração do deck, essa aqui, depois da ativação dessa carta, ela permanece no campo até a sua terceira fase final, ofereça como tributo um monstro do tipo dinossauro para ativá-la, enquanto este card tiver com a face pra cima no campo, você pode invocar por invocação normal um monstro do tipo dinossauro nível 5 sem oferecer tributo de nível 5 ou mais, beleza? O combo aqui galera é o seguinte, você ativou, se na maioria das vezes você tiver o Guilassauros, que é aqui o coração do deck, você consegue invocá-lo por invocação especial, que é o efeito dele, só que se você invocar desse jeito, o seu oponente tem que invocar por invocação especial do cemitério dele um monstro, beleza? Seu oponente invocou o monstro com este efeito, ou quando ele invoca por invocação especial, caso você tenha o instinto de caça aí na sua mesa, você também pode deixar 3 cobras dessa carta, que é muito boa, quando um mais monstro dele for invocado, no lado do campo, nesse turno que você ativar ela, você pode invocar o monstro por invocação especial da sua mão, que seja do tipo dinossauro, beleza? Então voltando aqui, você tem a pílula de grande evolução, você invocou o Guilassauros por invocação especial, você pode tributá-lo para ativar o efeito da pílula e invocar qualquer um desses daqui da sua mão, você vai invocar qualquer um cara, ou seja, o Tirano Supercondutor, ele aqui é a principal carta do deck, ele justamente, só por um ataque aí bem forte, o efeito não é tão interessante, mas talvez para fechar os pontos de vida do oponente é, uma vez por turno você oferece o moço como tributo, causa mil de dano ao seu oponente, este card não pode declarar um ataque no turno que esse efeito for ativado, beleza? Você consegue ativar um dos dois, dos dois aqui de nível 8 ou mais, né? E o Drisseraptos, que causa dano perfurante ao seu oponente, só que aqui a estratégia do deck é você tentar trazer o Ultimate Tirano, cara. Por que WP? Você vai invocar o Ultimate Tirano, cara? Ele tem um efeito aqui, talvez, não só de dinossauro, mas um dos melhores efeitos aí de batedor, né? Porque ele dá um efeito aqui de bater muito forte, ó. Este card pode atacar todos os monstros que seu oponente controla, uma vez cada. E durante sua fase de batalha, se você controla um Ultimate Tirano, que possa atacar moços que não seja o Ultimate Tirano, não pode atacar. Ou seja, você tiver ele e outro monstro dinossauro no campo, nenhum outro monstro pode atacar além dele. E aí que está o Coringa do jogo. Aqui vai entrar nosso Coringa. Porta Obscura. Uma carta só seria interessante, mas eu coloquei duas justamente para travar o oponente. Por que WP? A Porta Obscura, você vai ativar apenas uma no seu jogo, né? Caso o oponente destrua ela, você tem a outra ainda. Caso você compra, você ativa. O efeito dela, cara, é um dos melhores para combar com esse deck, ó. Só um monstro pode atacar durante cada fase de batalha. Ou seja, com essa carta, você vai bugar o oponente. Você, com o Ultimate Tirano, como ele é justamente apenas um monstro, você atacar ali, se tiver cinco monstros, cinco monstros. Se o seu oponente tiver cinco monstros, o seu oponente só vai poder te atacar com apenas um, pelo efeito da Porta Obscura. Ou seja, é um combo muito legal, muito interessante, né? Você vai pesar a mão do seu oponente. A mão não, você vai pesar o campo do seu oponente. Então, por isso que temos aí o Ultimate Tirano. Eu até acho que três cópias dele seria bem legal, né? Para a gente conseguir invocar ele o mais rápido possível. E como eu falei, o Ultimate, o Tirano Supercondutor, ele está mais nesse deck por ter um ataque bem forte de 3 de 300. Continuando aqui com a nossa estratégia, mostrando os combos aqui para vocês. Mundo Jurástico vai aumentar o ataque aí do nosso Tirano. Cadê? Ele fugiu? O nosso Tirano. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos lá, galera. Voltando aqui, ó. Temos o nosso Ultimate Tirano. A carta mágica Mundo Jurástico. Eu tinha três cópias, mas eu preferi deixar duas. Já falo para vocês porquê. Ela aumenta o ataque de todos os Moços Dinossauros em 300. E também a defesa. Duas cópias já é o bastante, porque temos aqui o Destrossauros. O Destrossauros tem um efeito que você pode descartá-lo, mandar para o cemitério. E você puxa do seu deck o Mundo Jurástico para a sua mão. Ou seja, você consegue ter aí uma chance de... Esses dois aqui praticamente viram como se fosse um terceiro Mundo Jurástico. Então, não precisa ter três Mundos Jurásticos, né? Esse aqui já acelera bastante. Então, carta muito boa. E o Mundo Jurástico, além de aumentar o ataque do Ultimate Tirano, dependendo aí da sua mão, você tem aqui o Reforços. Colocamos apenas uma dela, porque as outras cartas Armadilha também são importantes. Uma carta dessa aqui, o Moço Alvo ganha 500 de ataque até o final deste turno. Ou seja, além dele ter 3 e 300 com o campo, ele vai ficar aqui com 3 e 800. Caso o seu oponente te ataque com o Monstro com mais desse ataque, né? Com 3 e 500, por exemplo. O seu Monstro, você ativando essa carta Armadilha, ele aumenta. O Reforços, eu só aconselharia vocês colocarem mais uma cópia dela, caso você tirasse em um Monstro Dinossauro. Temos aqui o Sabresauro, que tem aí 1.900. Ele justamente só tá nesse deck, porque ele, além de ser nível 4, tem um ataque muito forte. Mas dois deles já é o interessante. E temos aqui também dois Hiper Cabeça de Martelo, que não pode faltar. Acho que até 3 também, né? Você trava o oponente melhor ainda, com a estratégia lá da Porta Obscura, né? Como o oponente não vai poder atacar, ele vai ficar com os Moços retidos. Vai ser a hora que você puxa um desse aqui e usa o efeito, ó. No final da etapa de dano, se o Moço do oponente que bateu o esticagem não for destruído, você devolve ele para a mão. Se for um Moço de nível 6 ou mais, é melhor ainda, né? Que esse Cabeça de Martelo vai dar trabalho pro oponente, sim. Continuando aqui, temos a carta Armadilha, Erupção Vulcânica. Essa carta aqui, raramente a gente vai tá utilizando, porque ela é praticamente um buraco negro com highjack, com tempestade pesada. Ela é tudo e mais um pouco. Ela limpa o campo de uma vez. Porém, você tem que tá com o Mundo Jurássico ativado. E ela tá aqui, ó. Durante sua fase final, se você controlar o Mundo Jurássico, destrua todos os cards no campo. Ativou, ela faz aí, praticamente destrói o nosso mundo, destrói tudo, bane os dinossauros, bane tudo, fazendo aí todo mundo ficar em extinção. Porém, apenas uma carta dessa aqui é interessante, como eu falei, como é uma carta que se vai utilizar apenas em último caso, eu aconselho apenas uma cópia. E falando aqui, pra finalizar, a AWP. O Bastion usa essa carta, cara, lá no deck dele. Por que você colocou no deck aí do Hassobelly? Lembrando, galera, o deck é focado em fazer o deck girar. O deck é for fun, só que a gente tem que ter cartas pra girar. Por que o Hydrogeddon vai fazer o deck girar? Vamos lá. O efeito dele também, pra mim, é um dos mais interessantes, né? Entre esmoços de duelo, pra mim, eu gosto desse aqui. Ele tem um efeito muito bom, ó. Quando este card destruir um monstro que seu oponente controla em batalha e enviá-lo para o cemitério, você pode invocar, por invocação especial, um Hydrogeddon do seu deck. Ah, uma AWP. Isso aí é tranquilo, pô. Não, cara. Olha só, galera. Vou mostrar pra vocês por que o Hydrogeddon tá aqui. Vamos lá. A sua mão pode vir bugada. Olha só. Tem um desse aqui, tem um desse aqui na mão e tem o Tirano Supercondutor. Beleza? A gente ativamos aqui o Hydrogeddon. Você destruiu lá o monstro, o oponente, você traz outro do deck. Obviamente, a gente só vai conseguir fazer esse combo aqui, só dos dois, né? Dificilmente a gente vai conseguir trazer os três, até por causa do ataque dele, que é um pouco baixo. Mas você tendo os dois, você conseguiu travar o seu oponente com alguma carta armadilha ou ele não conseguiu te atacar, você tendo um desses três aqui com sua mão bugada, você vai conseguir invocá-lo sacrificando os dois. Então, a estratégia principal de tê-los no campo é você sacrificá-los e já trazer principalmente o Ultimate Tirano. E caso o seu oponente tenha lá um nível de ponto de vida bem baixo, você consegue ativar o efeito do Tirano Supercondutor. Então, ele está no deck para essa estratégia, até porque ele tem um ataque baixo, mas com a carta mágica aí que aumenta os pontos de vida dele, de ataque dele, vai ficar aí a estratégia bem interessante. Então, por isso, adicionamos três cópias dele. A gente adicionamos três justamente para agilizar aí e aumentar a nossa estratégia, principalmente de trazer o Ultimate Tirano e invocá-lo da nossa mão, beleza? Então, o deck é esse daí. Ficou... É um deck que não ficou pesado. É um deck que a gente elaborou para ele rodar aí mais ou menos. Então, ficou desse jeito. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, compartilham, se inscrevam e deixa aí nos comentários aí qual deck, qual personagem vocês gostariam que a gente traz aí para o canal. Beleza? Então, tamo junto. Até a próxima. Tchau e fui!